Música Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Como estão vendo, o nosso programa saiu da grade anterior, que era sábado às 13h30, uma e meia da tarde, e passou a ir ao ar agora aos domingos, às sete e meia da manhã. Na verdade, deseja a Rede Vida concentrar os programas todos religiosos e, sobretudo, de catequese para amanhã do domingo, por ser primeiro domingo e, em segundo lugar, por ser. O conjunto dos programas mais acessíveis às pessoas que seguem, com interesse, programas exclusivamente religiosos. Eu não sei se vocês que me veem agora já me assistiam no sábado às 13h30, mas eu pediria que avisassem, avisassem o maior número de pessoas e as pessoas interessadas em que este programa, Páginas Difíceis da Bíblia, não saiu do ar. Ele simplesmente foi transferido para um horário que a emissão julga de melhor alcance para todos no domingo pela manhã. Padre Anselmo, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, com muita alegria, estamos aqui mais uma vez reunidos. O Padre Anselmo queria dar um pequeno avisozinho, um lembretezinho e eu dou a palavra para ele rapidamente. Como é do conhecimento de todos, sobretudo aqueles que moram aqui na nossa grande cidade de São Paulo, se aproxima a nossa Feira Vocacional, o maior evento de cunho religioso e cultural promovido pela Diocese de Santo Amaro. Acontece todos os anos, sempre no terceiro domingo de agosto, na cidade Dutra, nas ruas da paróquia Nossa Senhora da Esperança. Então, eu aproveito e agradeço ao mesmo tempo ao Padre Fernando por esta oportunidade e eu queria convidar você, a sua família, sobretudo os jovens, a que venham a este evento e, na medida do possível, possa descobrir, então, a sua vocação. Muito bem, então, nós vamos continuar o programa, ou melhor, o texto que estamos estudando, que é a paixão. Nós paramos, ao que tudo indica, no início do capítulo 15º, em Marcos. Mas, eu disse também que teria liberdade em examinar outros evangelistas, desde que acrescentem alguma coisa que em Marcos não existe. Quer ler o texto? Então, nós começaremos a ler o texto evangélico a partir do primeiro versículo do capítulo 15. As negações de Pedro já foram explicadas, o final do capítulo 14. Exatamente, já. Certo. Logo de manhã, os chefes dos sacerdotes fizeram um conselho com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, e, manietando a Jesus, levaram-no e o entregaram-no a Pilatos. Bem, aqui nós temos algumas dificuldades, neste primeiro versículo aqui. Havia terminado uma sessão noturna do sinédrio. Precisavam os sinédritas reunirem novamente, algumas poucas horas depois, logo de manhã, para tomarem a mesma decisão? Levarem Jesus à condenação e à morte? Precisavam voltar? Lucas, que copiou Marcos, já possuía esta dificuldade. Já vi esta dificuldade. Tanto é claro que Lucas pula esta sessão do sinédrio. Lucas não diz, no seu evangelho, que o sinédrio novamente se reuniu poucas horas depois. E João traz uma reunião do sinédrio, só que sem a presença de Jesus e alguns dias antes da paixão. O que me parece ser uma cronologia mais atendível, mais aceitável. Porque Marcos dramatiza e concentra em poucas horas muitos episódios que, a meu ver, e a ver de muitos exegetas, não poderiam ter acontecido em lapso tão pequeno de tempo. Pela primeira vez em Marcos, ainda neste versículo aqui, amarraram Jesus. Até então, Jesus estava desamarrado. Agora, amarrado, manietado, como diz o texto, ele é conduzido a Pilatos. Quem era este Pilatos? Pilatos, o Pôncio Pilatos, não conhecemos o seu nome primeiro. Primeiro, era um romano, ou melhor, alguém a serviço de Roma, um funcionário romano que representava o imperador na pequena e recente formada província de Israel, província da Palestina. Ela foi anexada ao Império Romano em 63 antes de Cristo. Portanto, ela era relativamente nova. Pilatos esteve no governo como representante do imperador durante 11 anos, de 26 a 36. Nós conhecemos toda a lista dos prefeitos romanos, anteriores e posteriores a Pilatos. 11 anos no poder. Não era uma pessoa de grandes virtudes. Pelo contrário, ele foi apeado do poder por não saber gerir uma revolta de samaritanos no ano 36 da nossa era. Os romanos procuravam ser justos. E também não era uma pessoa santa, um homem justo. Digamos que Pôncio Pilatos era um miserável representante da justiça romana. A lenda, mas a lenda, atenção, nos diz que ele era um espanhol, a Espanha não existia ainda como tal, era península ibérica. Ele era um descendente de lá, se não me engano, de Sevilha. E se tinha casado com uma mulher chamada Cláudia Prócula. Mas estas notícias aqui a respeito de Pilatos, estas que eu acabo de dizer, são mais ou menos legendárias. Algumas igrejas ou algumas comunidades cristãs tentaram limpar o nome de Pilatos. E uma delas chegou até mesmo a canonizá-lo. Ou dizer que era um cristão anônimo no íntimo do seu coração. Nós não afirmamos isto na fé cristã católica. Nós simplesmente dizemos que foi um representante inadequado da justiça romana no aferro, no caso, Jesus. Está claro? Sim. Pilatos, por ser uma figura tão visível, sobretudo no episódio da Paixão, ele acaba despertando no telespectador, certamente, muitos questionamentos. Um deles, provavelmente, seria, sendo ele um homem tão mal apontado por muitos historiadores, inclusive, por filho de Alexandria e Flávio José. Por que é que a sua figura é tão amenizada e a sua negatividade é tão despercebida pela pena dos evangelistas? Não é, não. Ela não é realidade. João, por exemplo, o descreve como alguém que preferiu as trevas à luz. Um covarde. Alguém que não soube escolher o certo na hora certa. Nenhum evangelista dá razões a Pilatos. Simplesmente citam. E Pilatos jamais imaginou que o nome dele, um romano de nobreza baixa, equestre, não senatorial, teria o seu nome pronunciado por bilhões de pessoas ao longo de 20 séculos de história. Isto jamais ele pensou e jamais um outro romano teve a mesma sorte. Nós temos que fazer um intervalo e já voltamos.